Música O secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio recebeu a imprensa nesta tarde para apresentar o balanço preliminar dos números da 37ª Expo Inter. A coletiva de imprensa aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil e contou com a presença de diversas autoridades. No total, entre maquinário, animais, artesanato e agroindústria familiar, a feira movimentou mais de 2,7 bilhões de reais. É um número fantástico e ele é superior ao ano de 2012, que já tinha sido muito bom. Então, somando as vendas dos grandes eventos agropecuários do Rio Grande do Sul, da Expo Inter, da Expo Direto, da Expo Agroafubra, por exemplo, nós chegamos a números ainda maiores do que o ano passado, onde tinha uma conjunção de fatores extremamente favorável. Os setores produtivos consideraram as vendas deste ano excelentes, levando em conta os grandes números já registrados no ano passado e a conjuntura internacional. Em 2012, nós vendemos 2 bilhões e 20 milhões. Então, este ano nós vendemos 34% a mais que 2012. Então, eu acho que isso se justifica, porque, como eu disse, ano passado foi um ano excepcional. Nós temos duas grandes vendas de máquinas agrícolas em duas grandes esferas do Estado do Rio Grande do Sul, que é, na primavera, no início da primavera, a Expo Inter e no outono a Cotrijal, que também tem números fantásticos. Então, nós temos que fazer esse somatório para ver a intensidade de investimento que vem fazendo o produtor. Agora, eu quero dizer a você o seguinte, que esse número de 2 bilhões e 729 milhões que está colocado ali, deste ano de 2014, olha lá, 2,713, deste ano de 2014, nos impressiona mais do que os números anteriores, Claudio Beira. E eu não acreditava que chegasse nisso aí. As melhorias realizadas para a Expo Inter deste ano também foram pauta na coletiva de imprensa. Os principais pontos destacados foram o novo acesso via rodovia do parque, a obra de contenção de cheias, a modernização do lavatório de bovinos de corte e a ampliação do camping. E para a próxima edição da Expo Inter, os visitantes e expositores vão dispor de mais melhorias. O segundo pavilhão da agricultura familiar, que a empresa teve seu contrato rompido, porque não cumpriu com o contrato, faremos uma nova licitação do Boulevard, que é um dos lugares mais bonitos do parque, porque também teve problema com as empresas que competiram. E eu quero dizer para vocês, faremos um pente fino em todos os problemas de deteriorização. Portanto, nós vamos ter algum dinheiro no caixa, não será muito, mas esse pouco dinheiro do fundo será imediatamente reinvestido no parque.